Olá meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez trazendo aí o nosso vídeo café com axé. Nosso querido café com axé. Para vocês que está chegando agora, que você não me conhece, dê-me licença, deixa eu me apresentar. Meu nome é Suzana de Oxum, sou daqui da cidade de São Vicente Litoral Paulista. Vários vídeos ensinando para vocês simpatias poderosas, simpatias com força mesmo, simpatias que realmente dão resultados, viu? Fazem com fé, faça com garra, determinação e vocês alcançam o objetivo de vocês. O vídeo de hoje, gente, café com axé trazendo aí esclarecimento, respondendo as perguntas de vocês, né? Tirando aquela duvidazinha, tanto as mensagens que me chegam pelo Insta, WhatsApp, Face e até mesmo através do YouTube. Então a gente vem aqui, café com axé, para estar trazendo aí as respostas, respondendo a todos vocês. Da melhor maneira possível, porque eu sempre falo, não sou dona da verdade e também nem conhecedora de tudo. Cada um tem a sua maneira e a sua forma de explicar, né? Eu aprendi de um jeito, outro aprende de um outro, a mesma coisa, mas aprende de uma outra forma, a outra mãe de Santo, pai de Santo também aprende de uma outra maneira, mas sempre com a mesma finalidade, né gente? Então não tem essa de um sabe mais do que o outro, estamos todos aqui para aprendermos juntos, para evoluermos e caminhar juntos, né? Ninguém sabe mais do que ninguém, só tem a sua sabedoria diferenciada, apenas isso. Vamos começar então? Não sei se vocês sabem, mas a minha neta já nasceu. Ah, a vovó tá tão boba, a vovó tá tão besta, calamba. Linda, a Manuela. Manuela. Acho que vocês já devem ter visto por aí, ou no Insta, ou no Face, alguma fotinho dela, porque eu tô sempre postando. Uma fofa, a cara da vovó. Então aqui, gente. Hoje eu não estou com a minha caneca do canal, né? Vim mostrar pra vocês uma outra caneca, do nosso Café com Axé. Essa daqui tá escrita assim, ó. Eu era normal até cinco netos atrás. E aqui é a carinha de doida, né? Porque vocês sabem, vocês que me acompanham aí, vocês sabem como a casa aqui é um vucu-vucu, que é super agitada. Tem criança correndo sempre, o tempo todo. Mesmo quando eu falo, vou gravar, hein? Não quero que me perturbe. Sempre tem um que entra e atrapalha. Mas é a vida, né? Dizem que casa que não tem bagunça, não tem felicidade. Casa que não tem correria, gritaria de criança, não é uma casa feliz. Então, graças a Deus, sou abençoada com essa bagunça toda. Criança, cachorro, periquito, papagaio, vocês já sabem como que é. Então aqui, ó, eu era normal até cinco netos atrás. Agora já era louca, então agora que eu tô cagando rodando, gente. Tá? Que o melhorzinho nessa família caga rodando. A caricatura da minha neta, Luísa, a mais velha. O Davi Miguel. Micaela, que vocês já conhecem dos vídeos, né? Que volta e meia bota a cabecinha. Ova! Dá tchauzinho e tudo. Micaela. Este é o Ítalo, meu pretinho do terror. E aqui, como ainda nós não sabíamos se era menino, se era menina, quando eu mandei fazer, eu coloquei a fotinho da ultrassom do neném aqui, né? Agora já sabemos que a Manuela nasceu dia 27. Uhum. 27 de setembro, com quase quatro quilos. Uma meninona imensa. Parto normal, correu tudo bem, graças a Deus. E minha mãe é o chum. Nasceu no dia 27 de setembro, dia de Cosmo e Namião. Então vocês já dá pra perceber que vai ser aquela alegria, né? Esta criança vai, ó. Daquele jeito. Mas tem saúde. É o que importa. É perfeita. E a gente só pode ser grata a Deus, aos orixás e toda essa força que nos rege por tanta alegria, né? Por tanta bênção na vida da gente. Porque criança é bênção, né? Tem gente que reclama, é que criança é bagunceira, é isso, aquilo outro que dá trabalho. Mas criança é bênção na vida de qualquer pessoa, né? Bem, sem mais, vamos lá? Nós temos bastante coisinhas pra dizer aqui, mas antes disso, se você não é inscrito, tá entrando agora Suzana de Oxum com café com Axé. É um vídeo onde nós batemos papo, eu respondo algumas perguntas, tiro dúvidas. A gente vai ali, ó, passando conhecimento da forma que eu aprendi, da forma que eu faço e da forma que eu sei fazer. Não sou sabedora de tudo, cada um tem a sua forma de ensinar, cada um tem a sua forma de explicar, né? De fazer, manusear. Então, eu tento trazer pra vocês formas mais simples, né? Nesse linguajar, assim, de bate-papo, de sem muitas frescuras, sem muitos termos, pra que vocês realmente entendam, aprendam, principalmente isso, aprendam a fazer magia, a fazer... Tequila. Tequila teve bebê também, gente, então vocês já sabem que minha casa é de fertilidade, né? Tá com dois bebezinhos, cheetos. Então é isso, tá bom? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho pra que todas as vezes que tiver vídeo novo, você ser avisado pelo YouTube. Não deixem, gente, não deixem de deixar o like. Se você não é inscrito, se você não ativou o sininho, não vai ficar por dentro dos vídeos quando tiver no ar. Certo? Tete, então os beijinhos dessa noite vai para Sâmia, Amazônia, e uma lá do Espírito Santo, Elisângela, lá de Pernambuco, Rosa, lá do Japão, Rosa linda, lá do Japão, Verônica Montanhão, Belo Horizonte, Sueli, Sueli, aqui da cidade de São Vicente, da onde eu estou falando com vocês. Pra quem não sabe, eu sou moradora da cidade de São Vicente, litoral paulista. Zélia, Zélia é de Portugal. Beijo, Zélia, filha. Beijo, viu? Sônia, Sônia lá de São Paulo, também é uma querida, uma fofa, tá comigo desde o começo, né, desde o primeiro vídeo, nós pegamos assim uma amizade muito boa, uma troca, uma complicidade legal. E beijinhos também para Marcela, Marcela lá do Rio de Janeiro, Marcela é uma fofa, uma querida, é, tem uma espiritualidade, uma visão muito, muito, muito evoluída, pessoal, né, tem um carisma muito grande, uma mão de búzios muito boa também, tá bem? Então, beijo pra todas vocês, se vocês não olham no meu coração, vocês sabem disso, viu? a primeira pergunta de hoje. Quais são os pontos de força? Quais são os pontos de entrega, né? Eu vou fazer um padê pra minha pombagira, eu quero fazer um padê pra Exu, abrir meus caminhos, eu quero agradar Exu, eu quero agradar a pombagira, pediram pra eu fazer aí um agrado preencher o pombagira, eu não sei aonde eu pôr, aonde eu posso colocar essa minha entrega, essa minha oferenda, esse meu trabalho, preencher o pombagira, pra qualquer outro orixá, ou entidade, né? Então, vamos falar aí mais ou menos, né, os pontos de entrega. Pombagira, você vai colocar numa encruzilhada de T, sabe? É aquela rua que você não segue, tá? Você só tem a direção esquerda ou direita, você não tem outro caminho, tá certo? Então, ali, em algum daqueles cantos ali, daquela curvinha da rua, você deposita ali, faz a sua entrega, o seu agrado, coloca o seu trabalho pra pombagira ali. É encruzilhada fêmea, que é a encruzilhada de T, aquelas que só tem direita, esquerda ou direita, ela não segue, tá? Pra Exu, Exu, encruzilhada macho, Exu, é a encruzilhada de 4, tá? 4. Então, tem a que vai, direita e esquerda, são 4, que nem jogo da velha, sabe? Essa é a encruzilhada pra Exu, tá? Que a gente fala em cruza macho, tá bem? Encruzilhada de 4 cantos, nas 4 esquinas, Exu, 2 esquinas, bom, vou girar, tá? Não tem erro. Oxum, cachoeira, chegou a pedreira, ou uma pedra alta, aonde eu moro não tem, Ogum, linha do trem, ou um campo aberto, né? Uma mata aberta, uma clareira, Ogum, Nanã, Nanã, pode ser beira do rio, né? Mangue, Manguesal, beira de rio, praia também, né? Aquela parte mais úmidazinha da praia, pode colocar lá, já, já tem casos de colocar ali também. Oxaci, ou caboclo, mata, tá? Cada orixá tem o seu ponto de força, seu ponto de entrega. Não tem o praia pra emanjar, como é que eu faço? Não vou fazer? Não, vai fazer. Mata, ou jardim. Qualquer oferenda pra orixá, entidades, você não tem o ponto de força específico daquele orixá, daquela entidade, não tem erro, não tem erro, jardim, ou mata, tá? Não tem erro, jardim, ou mata, sempre natureza, ah, não ficam se descabelando, ah, e onde eu moro, não tenho praia, eu queria fazer pra emanjar, e eu não posso, porque não tem praia, como é que eu faço? Jardim, mata, ou uma árvore bonita, sabe essas árvores grandonas, bonitas, sem mato, sem lixo, sem nada, tá lá, aonde eu tenho, tenho uma árvore bonita, mas tá cheio de entulho, gente, vai lá com uma vassoura, um saquinho de lixo, junta ali o lixo que tá em volta, coloca a sua oferenda ali, pronto, pede a goa, pede licença, e arreia lá, com todo respeito, eles vão entender, eles vão aceitar, não entre em paranoia, não, o show tem que ser cachoeira, e onde eu moro, não tem cachoeira, vou ter que viajar, três dias pra uma cachoeira, não, né gente, moro no interior de São Paulo, não tenho praia, eu vou esperar, quando eu for na praia, entre, árvore, árvore, jardim, árvore, jardim, mata, pronto, tá, entendidos, esses são os pontos de forças, cada orixá tem aonde, o seu ponto de energia, o seu campo energético, é mais forte, isso não quer dizer, aonde você vai colocar, não tenha força, tenha sempre em mente, orixá, entidades, natureza, acabou, que orixá nada mais é, do que um, 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 uma energia, né, uma centelha, uma força energética, então nada mais, da natureza, então nada mais, é, justo, do que pegar uma oferenda pra orixá, e colocar na natureza, orixá é entidade, natureza, tá, não tem erro, é a regrinha, não tem o seu ponto de força, natureza, ok, outra, vamos lá, me perguntaram, qual era a diferença, entre simpatias e trabalho, tá, qual seria o mais forte, Suzana, qual é a diferença de simpatia e trabalho, qual que é o mais forte, simpatias ou trabalhos, temos que entender que magia, magia, macumba, é macumba, é feitiço, é feitiço, tudo é o que, manipulação de uma força, eu acho que eu já expliquei isso, em algum dos outros vídeos lá, no início, temos que entender que cada, temos que entender que cada, estamos manipulando, macumba, feitiço, magia, simpatia, tudo é manipulação de uma força, uma condensação de energia, pra que o astral, as entidades do astral, a espiritualidade no astral, retire a energia que você colocou ali, a sua fé, a sua energia, a sua essência, o seu ectoplasma, né, manipule aquela força, use daquilo, junto com os materiais, que cada material também tem, a sua força específica, né, isso eu já falei também, retirar isso, pra trabalhar o seu favor do outro lado, né, pra tentar resolver uma situação, porque nem tudo na vida a gente resolve, tem coisas que nem macumba resolve, minha filha, né, a gente vai, vai lutando, e vai, não desiste, mas nem tudo, se resolve com macumba, com magia, com simpatia, com terror, nada, nem com reza brava, pode fazer novena, procissão, andar de joelho, pra parecida do norte, não, tem coisas que não dá, tá, tem coisas, que você fazendo a manipulação ali, o resultado é mais rápido, porque lá na frente, lembramos que a espiritualidade, ela não é matéria, gente, energia, energia, ó, vai, a mesma coisa que você, um interruptor, acendeu a luz, foi, então, lá na frente, eles sabem tudo, o seu karma, as suas ações e reações, do passado, das suas vidas, passada, né, se você é merecedor ou não, se você não tá vivendo essa situação, porque lá no passado, você ferrou, a vida de muita gente, e hoje quer, né, é, dá uma de santo, santinha, e não é bem assim, porque fica, nós reencarnamos, mas a nossa digital, fica, tudo que a gente faz lá atrás, volta com a gente, não, simplesmente não esquece, né, nós esquecemos, mas a espiritualidade sabe, causas e efeito, você fez uma causa lá atrás, tem os efeitos na vida de hoje, e nós temos que pagar, reparar os nossos erros, isso é um outro assunto, que a gente pode voltar, a falar mais pra frente, né, porque, eu já percebi, que nem todo mundo, é afim de conhecimento, né, de esclarecimento, querem logo partir pra magia, e fazer por a mão na massa, pronto, acabou, não querem aprender, entender, pra você poder saber, manusear aquilo, que você vai botar a mão, então é isso, tá, magia, é a mesma coisa, a diferença é, que tem trabalhos, né, que precisa, necessita de um, necessita de um local, apropriado, tá, com firmeza, segurança, porque vamos estar mexendo, com forças mais pesadas, né, com, com, que quando, estamos fazendo, não era nem pra estar falando agora, mas vamos lá, que a língua é solta, e a gente acaba falando mesmo, quando estamos fazendo um trabalho, uma magia, uma simpatia, seja lá o que for, estamos manipulando forças, estamos manipulando energia, estamos invocando entidades, se você, dependendo do que você for fazer, não tiver, uma segurança, uma firmeza, uma proteção, vamos dizer, porreta, a coisa pode inverter, né, há casos, que pessoas foram fazer determinados trabalhos, e ficou com obsessores dentro de casa, que fez uma revolução na família, na vida da pessoa, a ponto da pessoa perder tudo, então, temos que ter em mente o seguinte, não é mais forte, ou mais fraca, existe determinadas, firmezas, proteções, conhecimentos, de manipular, que vocês não tem conhecimento, tá, simpatia, ela tem força, tem, é ótimo, gente, simpatia, vocês podem fazer, sem medo, pelo menos, as que eu ensino, não é nada tão, é forte, dá resultado, e não coloca em risco, a segurança, energética, de proteção de vocês, espiritual, sua proteção espiritual, tá, é isso, mas de força, de poder, é tudo a mesma coisa, tá, só que tem, é, essa questão, de ter que mexer, quando nós mexemos, como eu tava falando, estamos mexendo com, o plano astral, a espiritualidade, né, e nós sabemos, que tem muitos, espíritos errantes, espíritos, obsessores, tem pessoas, que acabam, associando, como, é, quiúmbas, né, que ficam vagando aí, que precisam dessa energia, que precisam se alimentar, dessa força, e se você não está preparado, você não tem firmeza, você não tem nada, pode ser, atrair, esse tipo de espírito, pra dentro da sua casa, pra dentro da sua vida, e aí, as coisas começam a andar pra trás, as coisas começam a não caminhar, você começa a ficar, com a tua vida toda, engrunhada, não sabe porquê, é porque mexeu com quem não era pra mexer, tá, ou no que foi manipular, não teve, a sensibilidade, é, suficiente, né, essa sensibilidade, essa, é, de, percepção, de perceber a energia, perceber os sinais, né, a questão da chama da vela, a energia, os arrepios, então tem pessoas que não tem essa sensibilidade, tá, então é bom, quem não tem tanto conhecimento, tanto, sabedoria, é melhor não mexer com determinadas coisas, tá, principalmente que eu vejo aí, que tem um monte de gente, que ensina, e que manda mesmo o povo ir pra cemitério, ah, vai falar lá no cemitério, de quem enterra, vai mexer na campo, vai mexer na tumba da campa de quem, gente, deixa o sujeito lá, quieto, descansando na sua vida eterna, porque as vezes, quem tá ali, não tem esse entendimento, é como se fosse uma afronta, tá, se o cemitério fosse bom, tava ó, cheio, de macumbeiro, enfiado lá dentro, só entra, só faz, quem realmente tem conhecimento, não é qualquer pessoa, porque você tem que saber entrar, você tem que saber sair, certo, então tome cuidado, mas na questão, como foi me perguntado, qual é o mais forte, não tem, é a mesma coisa, tá, são forças, são energias, o problema é que umas mexem com as coisas mais pesadas, mas é energia, tá bem, tem que ter uma certa proteção, me perguntaram também, qual é a diferença, Suzana, de um trabalho coletivo, e de um trabalho individual, qual é o mais forte, tá mais ou menos explicado, o que eu acabei de falar aí, né, não tem o mais forte, gente, não tem, o individual, tá, estamos falando de energia, vocês tem que ter isso na cabeça, macumba, feitiço, magia, é, energia, tá, magia, feitiço, macumba, enfim, trabalhos, é energia, coletivo individual, coletivo, nada mais é você, dividir, não é energeticamente, mas sim os materiais, que são utilizados, que são utilizados, naquele trabalho, o individual, você vai arcar com as custas todas, sozinho, um exemplo, um trabalho que vai custar, no individual, vamos lá, vamos lá, no individual, dois e meio, tá, dois mil e quinhentos reais um trabalho, um exemplo, no individual, no coletivo, você pode pagar aí uns, 200, 200, 300, 400, depende do tipo do trabalho, depende do tipo do material, depende pra qual finalidade que vai ser feito, e depende também de cada pai, cada mãe de santo, que tem o seu preço, o seu valor, porque eles sabem muito bem, o, o, o trabalho que é, pra gente tá fazendo aí, ah, os trabalhos de vocês, né, então assim, não tem diferença de mais forte, ou mais fraco, individual, você está arcarando com todas as despesas, todos os materiais, sozinho, tá, isso inclui também, a condução, do pai ou a mãe, de santo gelador, sei lá, de ir comprar o seu material, a condução de ida, de vinda, está incluso também, a condução, pra estar indo levar o seu trabalho, tá, despachando lá, dependendo da onde for, a ida e a volta, tá certo? Material de macumba não tá barato, gente, macumba tá caro pra cacete, vocês pensam que macumba é barato? Não, não é barato não, gente, não é barato, não é barato, tá, é gás que a gente gasta, pra cozinhar as coisas do trabalho, tem muito trabalho, tem muita magia, muito feitiço, que precisa de fogo, é tudo ali, ou é assado, ou é cozido, são materiais que às vezes é difícil de encontrar, e aí, a pessoa que vende já sabe pra que que é, aí ó, leva o preço lá pra casa do cacete, sabe, entendeu? então tudo isso pesa no individual, isso tudo é somado, quantas velas, tá o olho do, sabe, da morte, a hora da morte, porque vela é derivado de metróleo, a parafina, e aí você já viu o preço que tá, uma vela tá caríssima, o quilo de vela então, hum, então tudo isso, vai somando, vela, bebida, barã, barã, cigarro, fósforo, pá, pá, algo que dá, flor, quatro e cinquenta cada, tan, 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 a gente vai lá no aplicativo do Beconte, que dá pra chegar lá no, daqui na cachoeira, tanto, e aí, na volta tanto, a gente soma, pá, 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 ninguém tem gente, pra fazer de graça pra ninguém, não dá pra tirar do nosso, eu não vivo de magia, de magia, como vocês sabem, eu tenho o meu trabalho, e faço os vídeos pra vocês, e as leituras de carta, né, que as leituras de carta, ou de algum trabalho que eu pego pra fazer, se tem alguém necessitado, a gente ajuda, é comprar um gás, é comprar um leite, é, é, uma cesta básica, dar dinheiro pra pessoa imprimir aí uns currículos pra ir atrás de emprego, e é assim que funciona, aqui, então isso tudo conta, tá, então individual e do coletivo, você simplesmente vai dividir as despesas, certo? Aqui, de tempos em tempo, eu abro uma campanha, campanha pra trabalhos coletivos, de tempos em tempos, porque tem uma finalidade, e aí a gente vai, aquele dinheiro é revertido por uma causa, entendeu? A mesma coisa, maratona de cartas, maratona de consultas, eu pego aí, três dias no final de semana, sexta, sábado e domingo, pá, atendendo todos vocês, aquele dinheiro que entra revertido pra alguma coisa, então essas campanhas que nós fazemos aqui, tem uma finalidade, é sempre pra ajudar alguém, ou pra fazer, agora, agora vai ter o balaio da Oxum, né, a cesta da Oxum, com os presentes, comida, fruta, isso vai ser coletivo, e aí, quem for participar, pode mandar aí o seu pedido, com o nome, tudo certinho, que vai tudo dentro dessa cesta, e a gente vai na cachoeira entregar, viu, mas aí depois eu faço um vídeo, explico pra vocês, mas quem quiser, depois me chama lá no, no WhatsApp, vamos lá, então já falei, já falei, já expliquei, falamos aí, dos locais de entrega, simpatia, qual é o mais forte, se é simpatia ou trabalho, e qual é a diferença, do individual e do coletivo, certo, Minha gente, é o seguinte, já mandei os beijinhos também, o meu café, ficou gelado, mas eu tomo assim mesmo, que eu sou mais ruim, do que café frio, quero agradecer vocês, aquelas pessoas, os meus lindos e minhas lindas, meus fofos e minhas fofas, fofas, que contribuíram, de alguma forma, com a nossa festinha, do dia das crianças, que vai ser agora, dia 12, terça-feira, né, esse ano, nós fizemos diferente, fizemos, a campanha, de, do adoçamento, coletivo, na força dos erês, aí foi montada, a mesa dos erês, os erês vieram, abençoaram, deram espaço, a distância, vibração a distância, para quem participou, mas, a festa mesmo, será, no dia, 12, com as crianças, na rua, né, por conta da pandemia, o local aqui, é pequeno, então, não queria, aglomeração, então, nós fizemos aqui, uma coisa fechada, reservada, aos erês, né, Cosme e Damião, tudo certinho, ficou tudo muito, lindo, que depois eu mando, mostro foto, para vocês, tá, eu vou colocar, junto com, o vídeo, da festinha, vou montar um videozinho, rápido, tá, para vocês verem, a todos vocês, que participaram, é, ver, e, acompanhar, como foi muito, muito, gratificante, de muita valia, a sua ajuda, que foi de dois reais, teve de cinco, de quinze, cinquenta, de cem, teve pessoas, que depositou duzentos reais, gente, só agradecer, ainda falta, muita coisa, mas, se não, atingimos, aí, o número, de arrecadação, não tem problema, não tem problema, a gente vai fazer, com o que arrecadamos, porque, porque eu sei, que foi pouco, mas, cada um, deu o seu melhor, deu aquilo, que estava aqui, dentro do seu coração, né, às vezes, foi dois reais, mas, foi dado, com tanto carinho, com tanta devoção, com tanto respeito, com tanta admiração, que, com certeza, vai fazer, uma grande diferença, E você aí, que tem vontade, quer participar, ainda dá tempo, tá, o Pix, é o, treze, nove, nove, meia, vinte e dois, trinta e um, nove, meia, é o número do celular, tá, o número do WhatsApp, é o número do Pix, pode, contribuir, pode colaborar, que ainda dá tempo, até o dia doze, dá tempo, então, nós arrecadamos, aí, o que foi arrecadado, depois, disso tudo, eu mostro, vocês sabem que eu mostro, eu tenho tudo anotado, nota fiscal, tudo certinho, vou mostrar pra vocês, o quanto a gente arrecadou, e o que foi comprado, tá, e é isso, meus babies, meus amores, só tenho, que agradecer, né, gratidão por tudo, gratidão, por vocês estarem aí, me acompanhando, já vamos pra, acho que, dois anos, depois eu vou ver isso também, minha vida tá uma loucura, mais do que o normal, né, mais do que o normal, hein, mas, vai dar tudo certo, estamos acabando o ano, graças a Deus, que 2021 passe muito rápido, né, e que as coisas, 2022, comece a caminhar, pra melhor, né, e é isso, minha gente, um beijo pra vocês, eu acho que eu já tomei muito do tempo de vocês, deixe o like, deixe o like, compartilhe, comente, deixe as suas perguntas, que assim que é possível, vou mandar beijinho pra você também, tá bem? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus, e Pai Oxalá, abençoe, e fique atento, que eu vou postar, sobre a campanha, tá, anual, do balaio da Oxum, das oferendas de mamãe Oxum, prosperidade, tranquilidade, fertilidade, pra quem quer engravidar, que é, Micaela, estou ocupada, tem, você pode esperar um pouquinho, obrigada, você pode esperar um pouquinho, Micaela, você pode esperar um pouquinho, Micaela, que eu já estou terminando, é assim, uma loucura, aí diz que casa que tem criança, é uma casa feliz, então, balaio da Oxum, prosperidade, amor, sedução, caminhos abertos, fertilidade, ouro, riqueza, grandeza, enfim, Oxum, é só alegria, é uma maravilha, mas, fiquem atentos, que eu, em breve, vou estar comunicando pra vocês, tá bem? A dragãozinha, Micaela, está com fome, e eu vou botar a janta dela, beijo, povo!